Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Para os investidores, o Brasil é um mercado grande o suficiente para provar todas as hipóteses. Então isso é muito importante, porque você consegue ter uma startup no Brasil, onde ela tem um mercado que por si só ela vai conseguir de repente ser sustentável e já valer alguns milhões. Mas ele olha muito para a possibilidade de aplicação desse produto, dessa startup, no mercado global.